Ainda falando sobre pagamento, sobre contas, tenho certeza que você também agora já faz um PIX, já fez um PIX hoje, pois é. Esse sistema de pagamento é o mais utilizado no Brasil. É claro que é um recurso que realmente ele facilita principalmente para micro e pequenos empreendedores, mas existem algumas novas regras que já passarão a vigorar a partir do mês de janeiro. Vamos saber quais são? Essas mudanças passam a valer a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem. E são elas, olha, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação, são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo. Exemplo, quem tem um limite diário de 3 mil reais pode gastar todo esse valor em apenas uma transação. Outra alteração, ao horário noturno, passa a ser opcional aos bancos oferecerem, customização do horário noturno diferenciado. Outro exemplo, normalmente o horário noturno é entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. Se o cliente quiser, pode passar a ser das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. Outras novidades, o aumento do valor do limite para retirada de dinheiro pelo Pix Saque e Pix Troco. O limite durante o dia passa de 500 para 3 mil reais, à noite de 100 para 1 mil reais. Segundo o Banco do Brasil, o objetivo dessas mudanças é tornar a experiência do usuário mais simples e mais segura. Pois é importante, né? Claro, as pessoas também sempre ficarem atentas para evitar os famosos golpes aí do Pix. Nós gente já estava atentas para evitar os homens. O aí